Este canal é para você viajante ou aspirante a viajante de qualquer idade. Eu sou Lúcia e eu sou o Geraldo. E este é o Idoso Também Viaja, onde vamos dar dicas e sugestões para suas viagens com base em tudo que aprendemos em nossas andanças por esse mundo lá fora. Viajar é a nossa paixão e já conhecemos 42 países e 20 estados brasileiros. Em alguns deles, os nossos preferidos, como a Itália, a França, o Peru e os Estados Unidos, já voltamos várias vezes. Nossas viagens foram feitas sempre de maneira independente, por conta própria. Nós mesmos planejamos e organizamos tudo, o que nos dá muito prazer. Se você gosta de viajar, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. estaremos sempre trazendo novas dicas para você viajar melhor. Vem com a gente!